O jogo é um jogo difícil, mas fomos preparados, o jogo correu bem, trabalhámos muito para conseguir a vitória, que acabou por cair para o nosso lado nos momentos finais e estamos muito felizes e são três pontos na nossa caminhada. Claro, estou o primeiro, estou muito feliz, claro que temos que estar felizes a trabalhar depois de uma vitória como a que conseguimos, toda a gente tem que estar feliz, o clube está todo feliz e se sabia da importância do jogo, sim, que os meus colegas, tanto o Luís, assim, que é o que eu costumo falar mais, passou uma tradição do jogo, os costumes do jogo e sabia que era um jogo muito importante e claro, estou muito orgulhoso de ter feito o golo nos momentos mas estou muito feliz pela vitória e por conseguirmos isso. eu me agradeço, sem dúvida que estou muito feliz pela vitória e só tenho que estar orgulhoso por ele, mas isso mostra o noção da vitória que é muito feliz e até a vitória que por isso, mas eu tenho que estar feliz e ter feito, mas isso mostra o gol existem é só por ele, mas isso mostra o golo, eu tenho que ser feliz O quão importante era o jogo, o quão grande era o jogo, um clássico e também de feliz a pela vitória. Sim, a sua própria futbolista é muito grande. É uma espécie de um futebol que é muito importante. A mesma forma, a sua motivação também mostra o quão grande foi o jogo. Depois do final do jogo, toda a gente estava feliz, toda a gente se celebrar. Estava um ambiente bonito no grupo. No Balneário futejamos muito, o clube estava feliz. Eu nunca vi, nunca vi. Foi um momento incrível. Aqui no centro de treinos foi fantástico. Agradecer o apoio e espero que continuem a apoiar porque o apoio deles já é fundamental para a nossa caminhada. Zaten maçın bitiçildiğiyle birlikte hepimiz çok mutlu olduk. Takım arkadaşlarımızı beni maçtan sonra kutladılar. Soyunma odasında da hep beraber çok güzel kutlama görüntüleri sergiledik. Buraya döndüğümüzde taraftarların sevgisini gördüm. Gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı. Bizim yolumuz onların desteği bizim için çok önemli. Evet. O Mesut disse isso também. Que agora sou o Fenerbahçe verdadeiro. Estou orgulhoso disso. Estou muito feliz. Sou o Fenerbahçe de coração. Estou muito orgulhoso por ter feito o golo e ter ajudado a equipa a marcar o golo. E a conseguir os três pontos. En cuanto a celebração, é um gesto que eu faço também. Que significa focarmos muito em nós e trabalhar o máximo possível aqui durante os treinos para chegar ao jogo e tentar ajudar o máximo possível. O que é o que eu vim fazer. Maçtan önce Mesut bana söylemişti, o que é o que é o Fenerbahçe'li olmak için Galatasaray'a gol atmak gerektiğini. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçek bir Fenerli oldum. Fenerbahçeyi kaltiden çok seviyorum. Gol sevincimde de aslında şunu göstermek istedim. Ben işime odaklıyım her zaman. Eu tenho esse e outro futebol que eu vejo no Annel, mas são dois futebol que eu uso e dependendo do momento e do estado de espírito, posso fazer tanto um como o outro. Eu acho que o tempo que eu vou fazer, eu acho que o tempo que eu gostei e o tempo que eu gostei, eu acho que o tempo que eu gostei de se sentir.